Deus nos guarde bem no Seu amor Onde quer que nos achemos O Seu nome louvaremos Deus nos guarde bem no Seu amor Ao voltar, Jesus, vamos nós estar Livres de qualquer separação Com a coroa, então, vamos informar Lá no céu, na eterna almoção Deus nos guarde em santificação Nas aguras da jornada Que foi breve e terminada Deus nos guarde em santificação Ao voltar, Jesus, vamos nós estar Livres de qualquer separação Uma coroa, então, vamos informar Lá no céu, na eterna almoção Deus nos guarde e nos conceda a paz De quem tanto carecemos Oh, enquanto aqui vivemos Deus nos guarde e nos conceda a paz Ao voltar, Jesus, vamos nós estar Livres de qualquer separação Uma coroa, então, vamos nos guarde em santificação Uma coroa, então, vamos informar Lá no céu, na eterna almoção Ao voltar, Jesus, vamos nos guarde em santificação Livres de qualquer separação Uma coroa, então, vamos nos informar Lá no céu, na eterna almoção Lá no céu, na eterna almoção Amém